Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais o Primeiras Impressões. Esse é o Chaos Masters, cara. É um RPG de turnos com muita estratégia e coisa bacana pra você estar fazendo aí no combate. Realmente tem muitas possibilidades e resolvi trazer aí pra vocês. E como já é de costume aqui do canal, sempre trago aquele Primeiras Impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais por dentro de como funciona esse game aqui. Primeiramente você vai precisar de 1.42 GB. Esse é o tamanho total do game. Vai precisar de um Android 4.1 ou superior e vai precisar sim de conexão com a internet. Dito isso, vamos lá mostrar o game. Bom, vamos aqui mostrar primeiro os Heroes pra vocês darem uma olhada como o gráfico tá bacana e o estilo dos heróis é bem legais. Deixa eu tirar isso daqui, pronto. É o gráfico aí, eu acho que não tá tão bonito aqui no emulador. Eu achei no celular mais bonito, cara. Às vezes no emulador não fica tão legal. Mas o estilo dos heróis são muito bacana, cara. E bonito demais, cara. A arte realmente tá de parabéns. Vou mostrar aqui alguns. Bacana, né? Pronto, mostrei aqui alguns Heroes só pra vocês darem uma olhada. Tem vários bichinhos aí que você pode tá coletando também pra tá sacrificando, né? Pra tá upando os que você tem. Pode tá envolve, pode transcender, tem up de skills e tem equipamentos aí pra você tá colocando nos Heroes também. Aqui você pode também tá dando aquela summonada básica, né? Tanto em heróis como no equipamento. Então, eu tô com alguns Tickets aqui, vou até utilizar. Vamos ver se vem alguma coisa que preste. Esses bichinhos aí, se eu não me engano, dá pra você tá utilizando eles pra upar a skill. Vamos ver aqui, ó. Tem um 3 desse. Pode ser de 3 a 6, hein? 3 estrelas. Vamos lá, mais um. Eu ganhei essas recompensas aqui só no log diário, galera. E tudo 3 estrelas. Vamos usar o diamante. Ó, mais uma. Beleza, tô sem sorte. Vou sair daqui, senão eu vou gastar o diamante todo, né? Então, não tô com muita sorte não aí pro Summon, né? Mas, aquele summonadazinha básica ali, é igual tem muito em praticamente todos os RPGs nesse estilo, né? O game já tá bem completo, galera. Apesar de ser novo, já tem praticamente tudo aqui. Então, ó, tem alguns outros modos ali, ó. Jungle, Time Rift, modo Campanha Normal, Guilda, já tem. Já dá pra você tá participando de uma guilda. Arena, temos Arena Normal e temos esse Coliseu. Tem esse modo Defense aqui. Magic Tower, Castle Scyge. Gente, esse daqui eu fiquei curioso pra saber como que é. Eu não achei nenhuma informação sobre isso. Talvez eu upi mais um pouco pra tá vendo como é que funciona esse Castle Scyge aí, né? Deixa eu ver aqui outras coisas que eu achei legal. Ah, cara, tem muitos prêmios bacanas aí pra quem tá começando a jogar agora. Deixa eu ver aqui. Aqui é a Package... Aqui, é o Event Special Mission. Então, ó, você vai tá ganhando muitas coisas aí só por tá participando, cara. Só por tá jogando aí os primeiros dias. Tem logs... É... Prêmios de log diário. Tem prêmios dos cinco primeiros dias que você logar. Já tem alguns prêmios bem legais aí. Então, vai ganhar bastante coisa aí quem começar agora. Vamos lá no modo campanha pra tá mostrando pra vocês aí como é que funciona essa gameplay, né? Beleza? Então, um pouquinho da história aí. É... Eu tô aqui com um time de até cinco heróis. Tem uma recompensa pra me pegar aqui, ó. E outra coisa legal é esse daqui, ó. Esse Master Skill Settings. É, cara. Além dos seus Heroes, você vai ter mais três Skills que você pode tá utilizando ali no combate. Eu achei muito top isso daqui, cara. Então, além de... Das várias estratégias que você pode tá fazendo com formação de time. É que os Heroes aqui tem... Tem vários... É... Opa. Skills e efeitos, né? Que você pode tá utilizando. E... É... Tem mais essas três Skills aí pra tá usando na hora do combate. Vamos lá. Pegar uma batalha aqui. Muito bonita, né? Essa daí, ó. Da imagem que tá passando aí. Guitarist Meirel. Meirel. Beleza. É... Vamos lá. Como eu disse, é um RPG de turnos. Cada hero tem suas três Skills. É... E tem Skills que pegam determinadas áreas. Por exemplo, eu utilizo essa daqui, ó. Essa daqui. Tá vendo? Ela só pega em um. Essa daqui... Eu não tô sem mana pra utilizar ela. Então, deixa eu... Deixa eu atacar aqui pra vocês verem. Os efeitos das Skills, cara. A Ultimate deles, que é essa daqui, ó. Que precisa de cinco de mana. É muito bacana. É... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Posso utilizar essa. Pronto. Aqui é uma área pra vocês estarem vendo. Essa aqui pega três quadrados. Então, tem essa área aí. Eu achei interessante a ideia. Isso aqui no PVP também eu achei muito louco. Deixa eu utilizar essa daqui. Esperar daqui a pouco quando carregar aquela Ultimate pra vocês verem como é que é o efeito, que é bem legal. Beleza. Vamos do ataque zão básico aqui. Essa daqui, ó. Olha o efeito dela, que é bem bacana. Olha lá. Essa é uma delas, né? Deixa eu ver essa daqui. Olha lá. Bem legal, né? Aqui mostra o status da skill, né? O que ela faz. Essa aqui é de defesa, ó. Ela é tanque, né? Bem legal. Olha, ela tanto... O que é que ela fez, cara? Eu nem vi. Acho que ela aumentou a... Aumentou a nossa defesa e baixou a defesa deles. Acho que foi isso. Os escudos dela. Olha o efeito nos escudos dela. Bem legal. Essa daqui eu não utilizei até agora. Muito louco esse dela. E já temos aqui as skills desbloqueadas, ó. Tem essa daqui, ó. Essa imune, ó. Ela aplica um shield de imunidade. Debuff por 8 segundos. Real, né? Basicão. Pra curar, recupera 45% de todos os aliados. E temos esse daqui, ó. Increase critical rate em 100% por 8 segundos. Legal também. Vamos dar do critical rate. Opa, tem que tocar duas vezes na skill. Beleza. Vamos dar um ataque básico nele aqui. Opa. Esquecendo de selecionar. E acabou o combate. Como vocês viram aí, é simples, cara. Mas tem muita estratégia envolvida aí no game em si. Por conta dessas skills. Por conta dos heroes. Que só de heroes a gente já se enrola às vezes, né? Com formação de time. Aqui são 5 heroes, cara. Pra você poder tá utilizando na batalha. Então, cara. Muito bom mesmo o joguinho. É só uma pena que ele ainda não tá traduzido pro nosso português, né? Vou pegar aqui. Porque a comunidade BR aí poderia até aumentar por conta disso daí, né? Que o game realmente tá muito legal. Pegar mais um combate aqui pra finalizar. Já falei bastante do game. Já deu pra vocês terem uma noção do que se trata. E de como que ele funciona, né? Pegar esse último combate aqui, que é com o boss. Ó lá. Pra vocês verem que os combates são bem legais, cara. Principalmente os contra o boss. Realmente tá caprichado o game. World 3 Guardian. Beleza. Teremos aqui um auto skill, né? Pra quando você estiver farmando aí. Então, fica mais tranquilo. Essa aqui eu ainda não posso utilizar. Eu quero ver a do escudo lá daquela mina que dá. Essa daqui faz o quê? Entra em estado de stealth. Reduz o cooldown em 40%. Aumenta o ataque em 20% por 15 segundos. Legal. Ah, esse é pra ela mesmo. Que bacana, velho. Beleza, vamos lá. Dei um penetration. Eita, pagaceira. Derrubou todo mundo. Beleza. Esse ataque dela é bem legal no PvP. Eu esqueci de olhar a skill dela, cara. Tô vacilando aqui. O HP dele já tá acabando. Vou utilizar aqui um heal. Só pra mim não matar ele. Eu ainda tô me acostumando. Você tocar duas vezes na skill, ela já solta a skill. Deixa eu usar essa daqui. Magic Shield. Será que ele morre com esse ataque? Acho que não. Vou dar só o ataque básico. Eu acho que ele vai morrer agora, hein? Essa daqui... Acho que ele vai morrer. Matou. Foi bem tranquilo. E não consegui ver a skill dela. Depois eu olho. Bom, galera. É isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Já deu pra vocês terem uma noção do que se trata o game. Como vocês viram aí. Um ótimo RPG de turno. Com muita opção. A jogabilidade realmente tá incrível. Os gráficos estão bem legais. E com certeza vale a pena aí o seu download. Alguns amigos meus já fizeram a comunidade dele. O Chaos Master Brasil. Então eu vou deixar o link dela aí na descrição. Pra você que quiser participar. Gostou do game. Vai lá trocar uma ideia com o pessoal. E crescer juntos aí, né? Bom, galera. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link desse jogo também tá aí na descrição do vídeo. E se você gostou. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu.